Bem-vindos à Sala dos Tesouros da Arqueologia Portuguesa do Museu Nacional de Arqueologia. Esta sala, que se abre ao público como uma caixa de joias, foi inaugurada em 1980, em 28 de novembro. Nela se pode observar 19 vitrines que contêm no seu interior peças de ouro, de prata e pedras preciosas que nos contam a história da metalurgia desde os inícios do Calcolítico, mais concretamente em 2200 a.C. até o século IX. Mas hoje, em particular, vamos falar de um tesouro. De um tesouro onde os heróis são crianças, que é o tesouro da borralheira Covilhão. Para contarmos esta história, temos que recuar ao ano de 1953. E, em concreto, à manhã de 10 de dezembro. Maria Albertina, de 9 anos, e a sua irmã, Ana Lourenço, de 7, resolveram nessa manhã deixar a aldeia e ir brincar para a zona onde se lavava a roupa. As meninas sentaram-se numa pedra e, olhando para um terreno que tinha sido lavrado e que as chuvas da véspera tinham acamado, detectaram um sulco. Aí, assim, nesse espaço, havia vestígios de um púcaro de barro. As meninas o correram porque a imaginação delas lhe tinha dito bem, que sítio ideal para se fazer a nossa casinha. Escavando com as mãozitas a terra para poder ampliar a casinha, as meninas foram surpreendidas com objetos brilhantes que saíam da terra. Eram moedas, eram anéis, eram brincos. Bem, imediatamente, ficaram surpreendidas, mas não tiveram bem consciência daquilo que estavam a achar. Foram lavar, puseram a secar ao sol e lembraram-se da história das Mouras Encantadas. Correram para a aldeia a chamar os seus amigos de brincadeiras. Era a Maria do Carmo, era o Manel Bexiga, era o João Canário, todos ocorreram. O achado deu-se de manhã e as crianças remexeram a terra à procura de novos objetos brilhantes. Entretanto, as mulheres que vinham chegando para lavar a roupa, muito mais adultas do que estas crianças, perceberam-se da importância do achado e tentaram que elas lhes dessem, até mesmo tentaram-lhe sorrepiar. As crianças, defendendo-se, esconderam-nos, recusaram-se a dar e fugiram. Da parte da tarde, toda a aldeia sabia o que tinha acontecido. Homens e mulheres dirigiram-se ao local para escavar o local onde as crianças tinham encontrado os achados. A terra foi remexida. Foi de tal maneira o eco destes achados que a GNR entreveio. A primeira ação foi realmente dirigir-se ao fim da tarde à aldeia para tentar, junto das famílias, recuperar aquilo que havia sido encontrado. Muitos recusaram-se a entregar os achados. A GNR intimidava. Na manhã seguinte, e durante todo o dia, a GNR bateu porta a porta, forçando as pessoas a entregar aquilo que haviam encontrado. Sobretudo os pais destas crianças. O que é certo é que muitos recusaram a fazê-lo, de uma forma não explícita. E sabemos isto porque, em 2019, o Jornal do Fundão fazia uma pequena reportagem assinada por Filipe Sanches sobre estas crianças, duas das quais davam de viva voz testemunho deste acontecimento. Ana Lourenço e Maria do Carmo. Elas explicam perfeitamente que muitos guardaram moedas e outros objetos. É certo que a maior parte do achado foi apreendido. Imediatamente, a GNR, ajudada pelo conservador do registro predial, Pires Marques, faz um inventário. Pires Marques eram entendida em numismática e pode catalogar alguma das moedas que foram achadas. A Junta da Educação, tendo também notícia do achado e considerando que este podia ser importante, elege um dos seus membros para ir à região, estudá-lo e avaliá-lo. Cabe essa missão a Manuel Ileno, diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Manuel Ileno fica surpreendido com a qualidade do achado e faz o primeiro artigo sobre este tesouro num arqueólogo português. Inventaria-o e logo se apercebe de que não pode deixar perder a oportunidade de que este tesouro se inclua nas coleções do Museu Nacional de Arqueologia. O tesouro da borralheira constitui-se por quatro colheres fragmentadas de prata, finamente trabalhadas, uma delicada gargantilha com granadas e um par de brincos, dois belíssimos brincos que formam um par de ouro e esmeraldas. Também nele se integram quatro anéis, um encordado, outro com uma legenda propiciatória de sorte, um anel de cinete de nícolo, encastuado com nícolo, que é uma variante de ágata, e um belíssimo anel de ouro também, mas com uma pedra em vidro. Os romanos distinguiram-se no uso dos anéis e cabe-lhes a eles a invenção do anel de noivado. Anel esse que era colocado no terceiro dedo da mão esquerda, onde se acreditava que passava a veia do amor. Os romanos não trouxeram uma grande evolução à orivezaria, mas o anel distinguia-se por ter muitas formas, muitas variantes. Distinguiram-se no anel, mas distinguiram-se também no trabalho do metal, naquilo que concerna ao fabrico da moeda. Um dos maiores destaques deste tesouro é o conjunto de 40 auros, moedas imperiais, moedas cuja cunhagem dependia diretamente da ordem do emperador que reinava. Uma coisa é certa, a moeda, na época romana, desempenha um papel fundamental. Ela é necessária para a organização e a administração romana, mas ela é também um dos pontos de expansão e de interação entre o emperador e as suas populações. É o culto imperial, ela desempenha um papel fundamental. Neste magnífico conjunto de auros, podemos observar 1 de Nero, 2 de Tito, 2 de Trajano, 12 de Adriano, 6 de António Pio, 6 de Faustina Maior, esposa de António Pio, 5 de Marco Aurélio, 5 de Faustina a Jovem, 1 de Sétimo Severo, 1 de Júlia Domna e 1 de Gueta. Estes auros estabelecem um arco temporal que vai do século I ao século III d.C. Quando os romanos iniciaram a conquista do território português e de forma geral de toda a Península Ibérica, constataram que era extremamente rica em recursos auríferos, em minérios em geral. O ouro vai levá-los a fazer uma exploração sistemática das minas ao longo de todo o território. Existem relatos de envio para Roma de 7,8 toneladas de ouro anual. Mas também há recordes batidos por dia de 4,3 kg. Estes objetos que aqui estão representam uma mínima parte do ouro que o território tinha. Rico, em qualidade e em quantidade. Esta é uma das histórias que temos para vos contar. Mas existem muitas mais. Convidamos-vos, neste Dia Internacional dos Museus, Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, a visitar-nos. Estamos à vossa espera. Tchau. Tchau.